E agora falamos de emprego. Olha, no Paraná, um dado bastante animador foi divulgado pelo governo do Estado hoje. 92% dos municípios do Estado têm saldo positivo na geração de empregos em 2021. Segundo o apurado, entre dados do Caged, 367 dos 399 municípios paranaenses fecharam o mês de julho com um número maior de admissões do que de demissões. Foram mais de 132 mil empregos criados ao longo do ano. E as agências do trabalhador têm algo muito importante nesse cenário todo, né? Tem desenvolvido um trabalho importante e agora eu quero saber de você, Maylene, que é a nossa convidada de hoje, como está a situação das vagas em Cascavel? Primeiro momento eu quero agradecer, Júlia, e a todos os ouvintes. Essa é a nossa função da agência do trabalhador, entrar em contato com o empresário e ver a sua necessidade. Então, com a necessidade do empresário, a gente consegue trazer a vaga para a agência, mas sempre lembrando aquilo que eu falo para os candidatos. A vaga que está aberta na agência do trabalhador, ela é o perfil da empresa. Então, a empresa liga para nós, nós fazemos a visita com a empresa, então nós vamos ver o perfil do candidato, nós temos uma negociação com o nosso empresário para também ser flexível. E nós percebemos que o nosso empresário, ele também muda algumas alterações do critério dele, então fica mais fácil. Então, nós temos que ter um entendimento assim, vaga aberta na agência, mas é o perfil da empresa, necessidade da empresa. Nós estamos ali para fazer a intermediação, entrar em contato com o empresário, facilitar a vida do candidato quando ele vai na agência, porque indo até a agência, ele pode sair com um, dois, até três encaminhamentos, que vai facilitar a rotina dele estar batendo de porta em porta. De repente, ele bate o dia todo em porta a porta e não encontra nada. Ele indo na agência, a gente consegue fazer esse encaminhamento. Então, a nossa função é sim, acolher os nossos empresários e principalmente o nosso candidato para fazer o mais rápido possível a colocação no mercado de trabalho. Agora, Marlene, quantas vagas estão disponíveis hoje? E eu estendo a pergunta, quais são os principais profissionais que o mercado está buscando? Olha, nós estamos quase próximos a mil vagas e assim, nós temos linha de produção. A população tem que ter o entendimento que linha de produção, lá antigamente, era realmente aquele corte, aquele serviço muito difícil. Hoje, já não. Ele é muito mais tranquilo, mas existe aquele ditado, né? Que você fica lá fazendo o corte, que é cansativo. Hoje, está bem mais tranquilo porque a gente visita as empresas. Então, a gente vai até o local e realmente a gente vê que é uma facilidade. Não só na linha de produção, a gente acaba dentro da empresa ter outros segmentos, administrativo, sabe? Então, assim, são muitas funções dentro do frigorífico. E lá dentro você entra como linha de produção, mas você tem o potencial de você crescer. E outras vagas temos dentro da agência administrativa, eu tenho sapateiro, eu tenho vendedor interno, externo. Eu tenho na parte da construção civil muitas vagas. Eu tenho na parte elétrica também. Eu estou com uma empresa, inclusive, lá fazendo um recrutamento. Ela já está pela segunda semana dentro da agência e ela não está conseguindo esses candidatos. Então, assim, eu preciso que o candidato tenha um entendimento que não é a agência que limita para que ele pegue um caminhamento para ir em uma empresa. Então, nós fazemos essa negociação com o nosso candidato e o empresário sempre pede a escolaridade, algum curso também que eu digo, se o empresário não pedir, como que vai ser nossos profissionais daqui a uns anos? Cursos técnicos também, né, Marlene? Exatamente. E olha, devido à pandemia, nós percebemos que estão tendo muitos cursos IAD. Inclusive, nós estamos com o curso dia 13 agora, uma palestra. Como se comportar numa entrevista? Como ele vai estar chegando no recrutador? Porque o recrutador, ele é um psicólogo. Então, ele sabe. De repente, a forma que você fala, ele já tem um entendimento. Vamos cuidar nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Cuida um pouquinho, porque o recrutador, quando ele faz uma entrevista, ele nunca te dá resposta na hora. Ele vai geralmente procurar as suas mídias sociais. Como é o seu comportamento? O que você posta? Então, vou ficar muito atento à questão das mídias sociais. E, Julie, uma coisa que está afetando muito o desemprego em Cascavel, e eu acredito que não é o seu em Cascavel, é o tal do WhatsApp, o nosso celular. Essa ferramenta, se você for contratado para fazer esse trabalho para a empresa, ok, a gente respeita. Mas se você for contratado para ser um vendedor, um contabilista, um serviço administrativo, há regras. E há regras, o empresário, ela passa para você. Você concorda na hora da contratação. Só que depois você esquece isso. E acaba fazendo a utilização do celular em momentos indevidos. Exatamente. Isso prejudica muito. E é o que está acontecendo nas demissões, está acontecendo muito isso. Olha só, isso é algo interessante da gente refletir, né? Que as mídias sociais, elas servem para o bem, mas elas também podem gerar aí alguma consequência para o candidato. Exato. Eu digo, traga a mídia social para o teu conhecimento. Aproveita essas informações, porque você vai muito além. Então, é isso que a gente precisa realmente estar focado. Agora, para finalizar, Marlene, a gente teve a criação aí de mais de 6 mil vagas esse ano na cidade de Cascavel, que é um saldo muito positivo. Agora, se você puder dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo, independente se for de Cascavel ou das cidades da região, o que não pode faltar no momento de uma entrevista? E vocês já estendo aqui o questionamento, e vocês também têm um termômetro da economia. Está melhorando. Está melhorando. A dica que eu vou dar, inclusive, agora. Aproveita dia 13, vá fazer essa palestrinha que nós temos dentro da agência, inclusive é um psicólogo. Vai aproveitar esse momento junto conosco, são 15 vagas, para estar, sim, preparado para fazer uma entrevista. Porque a forma que você senta, a forma que você esteja segurando o teu celular na mão, você já é reprovado. Tá certo. Então, todas essas dicas, a partir de agora, estarão disponíveis no nosso portal, o tarobanews.com. A gente agradece a disponibilidade da Marlene, e é tão importante falar sobre emprego e oportunidade.